Fala galera, o clima está esquentando, o verão se aproximando e eu tenho certeza que você quer se sentir bem, tirar sua camiseta na praia, a mulherada deixar a canga cair. Para isso, eu escolhi os três top exercícios que estão sempre presentes na minha rotina, porque mesclam exercícios de força, exercícios de estabilização, presença do core, e é eles que eu vou mostrar para vocês agora. Curtiu esses exercícios? Então aperta aqui no Saiba Mais para você ter acesso a uma das aulas completa do meu novo programa Abs de Verão e colher todos os resultados desse treino. Tamo junto!